YouTube, a gente vai tocar mais uma música pra vocês Envolvimento, da MC Loma Vamos lá? Envolvimento de parede, eu ensino a vocês, pra vocês Eu vou sentar, vou ficar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar de uma vez De uma vez Esse ritmo é gigante, toda a mente ia ficar Sento, 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 quinto devagar Sento, 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 quinto devagar Não precisa gerar, muito menos de uma cama Você não vai sentar, não vai sentar devagar Mas o ponte é sentido, é pra cá, ó, te ensina A gente vai subir, é que cai, é bola A gente vai subir, é que cai, é bola A gente vai subir, é que cai, é bola A gente vai subir, é que cai, é bola Aê, paisão Esse é uma só de vez Uá! Vamos ver o que vai ser, é 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 o que vai Aê, paisão, escova, sai de peixe! Se vocês gostaram, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, raiando no chão, beijo, tchau, tchau!